MÚSICA 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 Perdoa, bring and burn Que que é isso? Vai 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 Ai não! Já fui pra praia Já fui mergulhar É, não esperava agora, não esperava que ia ser assim de cara Ah merda! Vamo lá Bruno, olha só Aaaaaaa invisible wallride quase Ai foda em Dá pra roubar no easy em Dá pra roubar? Que que é isso DJ? Olha onde ele tá chegando Não pode que, dá pra roubar muito, mas não vou roubar não Não, não, não é tão fácil roubar não porque eu tentei Não é só chegar ali não, entendeu? Ladrão Alguém te passou essa merda? Eu, eu passei, eu passei Ah, os filhos da puta roubando ali ô DJ É, mas eu acho que ninguém conseguiu ainda não Não, os caras já roubaram lá Ah cara, os caras vão roubar assim e não vai dar Ah Inclusive esse cross com certeza roubou Tenho assim É a maior certeza que eu tenho na vida que ele roubou nessa corrida Eu tô tentando ainda, pô Ah, entendi, cross Ai, não Não, calma, concentração que agora vai Mais difícil do que parece, né? É, não faz culpa não Ele tem um buraco ali no meio, esse Allride Ai, ai, cara, pera aí que eu tô em cima do Allride Pera aí Calma aí, calma aí que eu vou bater aqui na cabana e vou subir e vou pegar esse checkpoint aqui Vou tentar fazer um negócio aqui, esse roubo aqui vale Ah, esse roubo aqui vale Ah, entendi Entendi Não, porque eu tô fazendo um bagulho aqui muito mais difícil Vai Bruno Ai, entendi Ah, não, não deu certo Onde é que você tá, Croix? Olha aqui onde eu tô, ó Já vi esse filho da puta roubando ali Como é que tu subiu aí, cara? Ah, eu sou maladrão, rapaz Vem cá, vem cá Ah cara, tá foda Isso Não, mas sobe aí de ré Sobe aí de ré Sobe aí de ré Entendeu? Aham Ah cara, eu tô achando que até é mais fácil fazer ali o bagulho ali Allride É Ai, então eu vou te falar que tá difícil pra caralho É? Quando você for fazer a parada vai ter tipo um bambu aí na frente E o bambu? É, mas não é no meu, não Não? Não Não Ai Essa aqui GTA é mole Cara, eu tô tentando fazer isso aqui, mas não dá, é impossível esse Allride invisível aqui É, tá meio zoado, né? É porque ele errou, ali no meio ele botou uma parte meio côncava assim que você não consegue pegar a velocidade É, é Eu tô sentindo aqui que eu vou ser obrigado a roubar nessa, tá entendeu? Allride invisível porque não tem, entendeu? Nossa, que bosta Que casalveque tu meteu agora Caralho, eu nem prestei, nem porra Devia ter prestado atenção, desvai Ah, perdi Sempre homenagem Carlinhos, né? Homenagem ao Carlinhos é igual Easy, easy, easy E achei de avestruz, hein Vou falar pra vocês Cara, chega, foda-se Desistiu? Vixe, foda-se Caralho, como assim, DJ? Desistiu, que loucura Desistir do... não, de fazer namoró, pô Roubar Ah, você tava tentando isso ainda, cara? Que besteira, cara Cara, é que ele fez o AllRide errado, cara Mas eu vou fazer esse AllRide, entendeu? É questão de dignidade Pode acabar a corrida, eu mostro que eu quero terminar essa porra aqui Caralho, eu estou com um... E aí lá Vai, vai, vai Não E aí lá, não tô conseguindo roubar, não Caralho, cara, isso é um pouco difícil aqui É mesmo, é? É mesmo, é Tá no bambu, tá preso no bambu? Pronto, pega essa merda Confiado no teu cu Pronto, resolvi Resolvi Ah, meu irmão, nem pra roubar o servo, cara Eu só quero fazer essa porra aqui Tem que subir no telhado aí, brother Tem que subir no telhado Eu tô tentando, mas meu carro é muito grande Caralho, eu corri... Aí, na moral, que corrida feita e... Aí, porra Desce o morro, aí tem um checkpoint em cima no barquinho É, achei Aí, caralho Cheio de avestruizinho Aí, peguei Você vai ver o que você chegar aqui, DJ Tem uma rampa aqui torta, viado O cara fez tudo no foda-se O cara é, né? Fez tudo no foda-se Fez rampa no foda-se Aí, eu acho que ele não devia estar no bonde dos criadores, não, hein É, não sei não, hein Inclusive, ele tem mil votos passivos Pede pra sair, pra se retirar Pede pra sair, seu 06 Vai, agora sim, né? Não, não, ah, porra Ah, DJ, você já tá aqui na rampa torta? Não, tô aqui no meio do mato Porra Acabei de passar por um armazém aqui, fodido Ah, não acredito que esse cara conseguiu Não, não Não é possível Cara, como é que eu peguei esse checkpoint? Não tem medo Vai restaurando, DJ Ah, agora vai Ah, gente Meu Deus, vira esse carro Vira esse carro, dá ré Dá ré E isso... Ah, eu vou pegar Ah, achei a mega rampa torta, torta Calma, é que eu tô chegando aqui, hein Pega Ai, peguei Ah, que porra é essa, cross? DJ, você tá de sacanagem Ô, Bruce, você tá de sacanagem Duas voltas? Duas voltas Porra Ah, é anti furto essa aí, pô Ah, é anti furto essa aí, pô Ah, deslaicão Ai, perica do telhado Cara, pra que ter essa mega rampa torta? Eu não entendi qual foi o sentido de ter essa mega rampa torta DJ, você vai ter que passar por cima do Awide Pra quê? Passei a vida louca pra caralho Me matei Eu me matei pra acertar essa porra aí Holy crap Holda Holda? Porra, não é simplesmente roubar isso aqui não E passar ali onde a gente passou antes Então, é, faz isso de carro então Esse Bruno Gameplay O mundo é assim O mundo é cheio de roubos e tudo mais Não, cara, porque a GTA é um jogo de gente honesta, entendeu? Ah, claro Oh, yeah, peguei Peguei, não vou fazer o Awide aqui na volta, hein, meu irmão Caguei, vambora Ó, DJ, presta atenção O que? A rampa torta? É Ah, para de acertar, você ficou duas horas aí Não, foi fácil mesmo Duas horas, cara, filha, tá maluca? Eu terminei aqui, porra Eu tô tentando fazer o Awide ainda, cara Eu sou igual a mulher de malandro Eu não consigo entender que você tá só me prejudicando Exatamente, você tem que entender que o Awide aí E ele é, não é para fazer Ah, sacaneou Meu, eu tava em first O viadinho aqui Quem que é esse viadinho que tá em primeiro? John Ross? É o gay É o gay É o gay Eu acabei de ler ele o nome Caraca Caralho É gay É gay, não? É gay, é gay Ou goi Vai, né, gente, vai É, depende aí do gosto de cada um, né Ah Sei lá Você prefere goi ou gay, Bruno? Qual foi a pergunta? Tá, eu vou tentar fazer, eu vou conseguir fazer o Awide, foda-se Caralho Ai sim Vou sim Ai sim Mas por que que vocês tentam se enganar ainda que não são ladrões? É isso que eu fico tentando, eu fico me perguntando aqui Porra Assumam, saiam do armário, cara Vocês são ladrões Procura, cara Porra Eu não sou tão malandrão assim Aí se eu me dar um porradaço ali, será que funciona? Isso, eu posso cagar de alguém fazer a porra de uma corrida que eu já vi Foi Nunca vi um bagulho que toca Meu Deus Caraca, que loucura que eu fiz aqui Peraí Isso Vai Ai, primeirão Peguei O viadinho se tu pudeu Ooooooo Opa 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 DJ tá preso no bambu, olha lá Deixa eu terminar moralmente essa corrida aqui, pelo menos com o bambu, tá ligado? Ih, rapaz Ih, rapaz Já era Não, rapaz, não Então, vambora Olha aí, o Brunão finalizando aqui a corrida Alguém me explica a race Alguém me explica a race foi Terminei em quarto, oh yeah Quer que eu finalize, ô DJ, cortar teu sofrimento logo? Fazer anistia, como é que é o nome daquela porra? Eutanase, anistia, caralho, que viagem que eu mandei agora, hein? Caralho Eutanase, sorte que eu já puxei o link aqui e consertei Rapaziada, finalizou o vídeo por aqui Eu espero que você tenha gostado dessa porra aqui Que o All Ride Invisível, o DJ te explicou aí Que não tem All Ride pra fazer, não é pra fazer esse All Ride Clica no gostei, se inscreve nos favoritos O canal dos processos aqui na descrição Consigações finais, gente Não É... É... Tripods Tripods, essa aí é... Subliminar Quem sabe tá ligado Smoke weed every day Tchau, tchau.